Olá, eu sou Luísa Morato e esse é o Minuto Futura. O Passinho recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material do Rio de Janeiro. A dança, que ficou popular nos bailes funk da cidade, mistura diferentes estilos, como capoeira, break, frevo e até balé. Em 2013, a competição Batalha do Passinho já tinha se tornado patrimônio cultural e material da cidade. O evento acontece todos os anos nas comunidades cariocas e premia os dançarinos que apresentarem as melhores performances. Vale lembrar que o Passinho foi um dos destaques da abertura da Olimpíada do Rio e mostrou um pouco mais da diversidade da cultura carioca para o mundo. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima!